A vida de Gabriela nunca mais será a mesma. O meu enteado e o meu neto pediam de estar mortos. Eu vou fazê-la pagar isto bem caro, Luísa. E garanto-lhe que nunca mais se vai esquecer. O poder nunca foi tão perigoso. É, Gabriela. Já notícias dela? A polícia continua à procura, mas ainda nada. Santa Bárbara. Hoje, na TVI.